Tem mais prestação de serviço pra você, tem vagas de emprego rolando aqui na região, o pessoal tem pedido bastante, então vou te mostrar agora. Arasatuba tem vagas para auxiliar de RH, auxiliar de depósito, auxiliar de cozinha e atendente de cafeteria. O interessado deve se cadastrar no site expansaoaçaiarasatuba.gupi.io e se escreve desse jeitinho que você está vendo aí na tela. Presidente Prudente tem oportunidades para técnico em laboratório, auxiliar administrativo, auxiliar de produção e repositor. A pessoa precisa encaminhar currículo para o e-mail balcão.p.gov.br. Já em Rio Preto, há vagas para entregador, garçom, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. A pessoa interessada precisa se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br. barra balcão empregos.